Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse bolo de leite ninho, muito prático de fazer, com essa cobertura também que é bem rápida de fazer. Vamos aprender? E aqui nesse bolo pessoal eu adicionei dois ovos, adicionei aqui também uma xícara de açúcar, duas colheres de sopa de margarina e misturei bem até ficar esse creme aqui bem lisinho. E depois de misturar bem pessoal, agora nós vamos acrescentar aqui uma xícara de leite em pó, eu estou utilizando aqui leite ninho, mas você pode utilizar aí o leite da sua preferência, e uma xícara de leite. E agora aqui pessoal eu vou misturando e vou acrescentando aos poucos a farinha de trigo. De farinha de trigo é uma xícara e meia. Lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Misturei bem pessoal e agora aqui por último eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento para bolo. E agora é só misturar bem e a nossa massa vai estar pronta. Tá pronta então a nossa massa, vou pegar então aqui a minha forma. A forma que eu vou utilizar aqui é a forma balarine, tá? Aquela forma que tem aquela cavidade para a gente colocar o recheio depois, ó. Ela tem essa cavidade embaixo. E aí é só colocar então a massa aqui na forma. E depois nós vamos levar ao forno, né? O forno a temperatura é de 160 graus por aproximadamente aí 30 minutos. Mas é bom você ficar de olho porque dependendo aí da potência o tempo pode ser menor. Enquanto o nosso bolo está assando, nós vamos fazer então a cobertura. Então aqui eu tenho meia caixinha de leite condensado. Vou adicionar aqui quatro colheres de sopa de leite ninho, uma caixinha de creme de leite e vou misturar bem. Misturei bem, ficou bem lisinho, né? Então agora aqui eu vou acrescentar, pessoal, uma barrinha de chocolate branco derretido, tá? Essa barrinha é opcional. Se você não quiser, não precisa adicionar, tá? Só fazer assim mesmo a cobertura e levar à geladeira para engrossar um pouquinho. Deixar na geladeira aí uns 30 minutos. Mas aqui eu vou acrescentar então aqui uma barrinha de chocolate derretido. E aí é só misturar bem. E olha só como é que ficou a nossa cobertura. Agora então eu vou deixar na geladeira. Nosso bolo já assou. Vou aqui desenformar então para vocês verem, né? E olha só que lindo que ficou o nosso bolo. E agora então eu vou acrescentar aqui a cobertura, né? Inclusive, pessoal, aqui no canal tem outras receitas de bolo balerine que eu vou deixar a playlist aqui para vocês na descrição do vídeo para vocês estarem conferindo. Tem também aí uma receita de mini bolo balerine também para vocês estarem conferindo, tá? Fiz então aqui alguns furinhos, né? Com a faca. E aí vou colocar a cobertura então aqui por cima. Adicionei então a cobertura, né? Para finalizar, polvilhei um pouquinho de leite de pó por cima. E ficou pronto aí o nosso bolo de leite ninho. Fica uma delícia esse bolo. Eu já vou cortar aqui uma fatia para vocês verem aí como é que fica por dentro, né? Bem fofinho. E eu espero aí que vocês tenham gostado aí dessa receita, né? Se você gostou, deixa aí o seu like, né? Para ajudar o nosso canal. Compartilhe essa receita. Se você que está assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa as notificações para você receber um aviso toda vez aí que a gente postar um vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau.